E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver turminha, o Pião e a Pião estão tocando a tropa pela estrada! Era touro, era tourinho! A gente está levando eles lá pra fazenda meus amigos! Então vamos acompanhar o seu Juca nessa lida! Mas antes, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like! Não é seu Juca? A Pião está aqui ajudando o seu Juca na lida meus amigos! Vamos estar tocando a boiada! Era vaquinha! Toca a Pião! A Pião montada no cavalo pé de pano! O seu Juca de boina está montado no cavalo fumaça! Era vaca! Era touro! E aqui na ponta meus amigos, o tourinho Black Harry Ford! Era touro! Era tourinho! E vamos tocando meus amigos! Vamos tocando que essa lida está bem legal! Vamos tocando a tropa pela estrada fora! Era vaca! Era vaquinha! A vaca holandesa! Era vaca! Vamos tocar essa vaca meus amigos! Olha só que vaquinha mais linda! Era vaca! Vamos turminha! Todo mundo ajudando o seu Juca a tocar a vaca! Todo mundo gritando! Era vaca! Era vaquinha! Oh! Oh! Era vaca! Fala gurizada! Era vaca! Era vaquinha! Lá foi a vaca do sino meus amigos! Vamos esperar o seu Juca e a Pião chegar aqui para nós estar continuando a nossa lida! Continuando tocando a bicharada pela estrada! Vamos seu Juca! Ficou para trás homem! Era vaca! E lá foi o seu Juca meus amigos! Olha só o seu Juca! De camisa branca carregando a bolsa de remédio dele ali ó! E de boina! Não é seu Juca! Era vaca! Era vaquinha! Oh! Oh! Toca touro! Vamos tocar esse touro meus amigos! Era touro! Era tourinho! Oh! Era touro! Que touro mais bonito! Aonde tu vai touro? Olha só turminha! Subiu no morro! Sai daí touro! Sai daí tourinho! Era touro! Foi subir lá em cima meus amigos! E não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Porque daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço! Lá foi a vaca meus amigos! Lá vem a outra vaquinha Zebu! Era vaca! Era vaquinha! Oh! Oh! Era vaca! Elas estão de olho na pastagem que tem ali do outro lado meus amigos! Tem um campo cheio de pasto ali! E elas estão com vontade de lá! Era vaca! Toca essas vacas seu Juca! Era vaca! Oh! Oh! Chega seu Juca! Chega Pian! Era vaca! Era vaquinha! Era vaca! Vamos tocando a tropa turminha! Era vaca! Chega seu Juca! Toca essas vacas homem! Era vaca! E não sai do vídeo meus amigos! Fiquem com nós até o final! Não é seu Juca! E as vaquinhas estão indo meus amigos! Opa! Cadê o touro? O touro sumiu! Será que ele está em cima do barranco seu Juca? Aonde está esse touro homem? Vamos ter que procurar esse touro seu Juca! O seu Juca não consegue ver o touro meus amigos! Aonde será que esse touro se meteu? Seu Juca vai subir ali no barranquinho! Aonde o touro estava! Para ver se consegue enxergar ele! Não é seu Juca! Lá foi o seu Juca! Lá foi o seu Juca com cavalo com massa! Ele subiu aqui no morro meus amigos! Aonde o tourinho estava! Agora o seu Juca vai conseguir enxergar longe! Aonde está esse touro seu Juca? E olha só meus amigos! Aonde que o touro foi parar? Lá está ele! Lá no campo! Bem longe! Vamos ter que ir lá seu Juca! Seu Juca vai ter que ir lá buscar aquele touro meus amigos! Vamos acompanhar o seu Juca! Lá foi o seu Juca turminha! E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal! Já aproveita para estar se inscrevendo! Pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo! Era touro! Era tourinho! Seu Juca está entrando aqui no campo meus amigos! Seu Juca vai ter que tocar o touro de volta lá para a estrada! Não é seu Juca! Olha só esse pasto! Esse pasto está bem verdinho seu Juca! Por isso que o touro veio para cá! Ali está o touro turminha! Seu Juca vai ter que tocar ele! Será que o seu Juca vai ter que laçar esse touro? Acho que não vai ser preciso! Lá foi o touro! Fugiu do seu Juca! Vai ter que correr seu Juca! Era touro! Era tourinho mas que touro mais bonito seu Juca! É bonito esse touro né? É o touro do fazendeiro! Seu Juca vai ter que pegar! Senão o fazendeiro vai ficar bravo com seu Juca meus amigos! Deixou escapar o touro do fazendeiro seu Juca! Era touro! Era tourinho! Mas que touro teimoso né seu Juca! Vez de voltar lá para a estrada fica aqui no pasto! Ele está comendo um pasto aqui meus amigos! Olha só! Ele devia estar com fome! Ele estava de olho nesse pasto bem verdinho meus amigos! As vacas também estão onde eu olho mas a Pia ficou cuidando elas para elas não virem para cá! Para de comer pasto o touro! Vamos lá tourinho! Toca seu Juca! Vamos levar esse touro seu Juca! Olha só! O touro está andando e pastando ali ó! Está enchendo a barriguinha dele! Deu! Vamos embora então! Vamos seu Juca! Leve esse touro embora homem! Vamos acompanhando! E não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Seu Juca! Vamos aproveitar para estar mandando aquele forte abraço homem! E o abraço de hoje vai para quem seu Juca? Vamos estar mandando um abração para nosso amiguinho Joaquim Ramos! Mais um abração para nossa amiguinha Kimberly Sofia! Mais um abração para o nosso amigão Atila Antunes! Mais um abração para o nosso amiguinho João Henrique Pacheco Farias! Mais um abraço para os irmãos João Miguel e João Gabriel! Lá da cidade de Augustinópolis Tocantins! Mais um abraço para o nosso amiguinho Leonardo Bordonesse de Vilheira Rondônia! Mais um abração para a nossa amiguinha Júlia Barreto! Mais um abração para o nosso amigão Kevin Lima! Mais um abração para o Super Oliver! Mais um abração para o nosso amiguinho Mariano Freitas! Um forte abraço e obrigado pelo carinho familiar! Vamos seguindo na lida! Toca seu Juca! Toca esse touro homem! Era touro! Era touro! Vamos levar ele de volta para a estrada meus amigos! O touro acabou escapando mas seu Juca saiu de trás! Era touro! Era touro! E o seu Juca está chegando aqui meus amigos! Olha só onde que o touro está! Ele já está aqui meus amigos! É só tocar ele para junto da tropa! A pia está lá meus amigos! Vamos tocar ele então! Era touro! Era touro! A pia está esperando ali junto com as vaquinhas meus amigos! Vamos tocar o touro então! E se você está gostando do vídeo só não se esquece de estar deixando aquele super like! Era touro! Era touro! Muito bem turminha! O touro já está chegando aqui junto com a tropa! E a gente vai continuando a lida! Não é seu Juca! Era touro! Era touro! A pia ficou ali meus amigos! Esperando seu Juca voltar! O seu Juca foi rapidão lá! Conseguiu tocar o touro de volta! Seu Juca está chegando de novo aqui na estrada meus amigos! Para estar continuando a lida! Muito bem turminha! Como vocês viram na lida de hoje! O touro acabou escapando mas seu Juca trouxe ele de volta! Então tá pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!